Música Nós queremos o vosso voto A Renanmo quer o vosso voto Para podermos devolver a dignidade Para podermos trazer emprego Para podermos pôr carteiras e cadeiras Nas nossas escolas As minhas mães, quando vão para o hospital Qual é o medicamento que dão? Qual é? Martel Para Sertamona, não é? Eu quero saber Entre vocês que estão ali Quem é que tem emprego? Levanta o braço Quem é que trabalha? Então, como é que vocês vivem? Você está a agarrar? É sofrimento? É sofrimento? É sofrimento? Moçambique está a 44 anos de independência É ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? A minha pergunta é simples Quando eu não tenho matabicho de manhã Estou independente? Não! Quando eu não tenho almoço ao meio dia Tenho liberdade? Não! Quando eu não sei O que é que meu filho vai comer à noite É independência? Não! Quando meu filho vai à escola Senta no chão É liberdade? Não! Quando todos os dias Estão a passar com meus produtos Enquanto nós premos a fome É liberdade? Não! É independência? Não! É desenvolvimento? Não! Então nós viemos aqui para começar uma nova caminhada para Mopé No tempo colonial Aqui havia emprego ou não havia? Não havia! Não havia! Nossos irmãos Trabalhavam aqui ou não trabalhavam? Não trabalhavam! Tinha gado ou não tinha gado? Sim! Os jovens tinham emprego ou não tinha emprego? Sim! Então por que que nós agora Que temos a nossa independência Os nossos jovens não têm emprego? Os meus pais trabalhavam na Serraçuga Ou não trabalhavam? Não! No fim do mês recebiam ou não recebiam? Recebiam! Quando recebiam comprava cabrona para a mulher e não comprava? Não! Compreava safado para o filho e não comprava? Não! Compreava calça para ele próprio e não comprava? Não! E agora sem emprego consegue comprar? Não! Sem emprego consegue trazer comida em casa? Não! Não! Por que? Tambiante! Tambiante! Não! Tambiante! Tambiante! É porque nós não temos governo O governo da Fralino É um governo de ladrões Aquilo que eles pegam Em vez de construir estrada Põe no bolso Eu não é? 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 Em dezembro O ministro dele das finanças Manuel Chang Roubava muito dinheiro Quis ir fazer compra na África Azul Foi capturado Agora está preso Está preso ou está preso? Não! Está preso ou está preso? A Helena Taipo Era ministra do trabalho E governadora de Sofala Roubou Está preso ou está preso? Está preso! A babaca é a babaca? A babaca! É o ladrão e os é o ladrão? É o ladrão e os é o ladrão Quem foi a corongosa? Ajoelhar, pedir o favor Ah papai de Acaba Desculpa lá Estou a pedir eu Faz favor Eu e eu e eu E eu e eu Não me fico a morrer Quem foi? Número Uma pessoa que ganha a guerra Ajoelha para aquela que perdeu? Não! Quem saiu de Maputo De avião para Chimoio Saiu de carro Até Corongosa Chegou Corongosa Foi até Sato em Gira Andou a pé À espera Do presidente Ossufo Mamat Eu sim! Aqueles polícias São polícias do povo Vão dizer à polícia De que se eles se comportarem mal Vamos ter problemas Em outubro Nós não ameaçamos ninguém Nós queremos trabalhar com eles Quando nós ganhamos A governação desta província Vão dizer aos nossos polícias De que o governo da Renamo Vai melhorar as condições deles Cada polícia Vamos começar Vamos dar uma bicicleta Depois uma mota Mas depois quem sabe Vão ter outras condições Por isso Não batam as minhas mães Não batam os meus pais Não batam os meus irmãos Porque o salário que eles recebem Não vem do Maputo O salário que eles recebem São vocês Que contribuem Quando estão a pagar impostos Aquele apartamento Que eles usam O dinheiro Vem dos nossos impostos Aquela arma Que eles usam O dinheiro Vem dos nossos impostos Aquela bala Que eles usam Para maltratar o povo O dinheiro Vem dos nossos povos